Uma notícia que vem ganhando bastante repercussão na mídia, é o possível apoio do Partido dos Trabalhadores, a eleição ao governo de Minas, ao atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Em uma entrevista a um canal petista no YouTube, o ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, deu pistas de que o PT deverá caminhar junto com Calil em 2022. Assista! No executivo, os dois personagens que estão dominando a cena, você falou bem, Nacife, é o atual governador e o prefeito de Belo Horizonte, prefeito Calil, com quem eu tenho relações pessoais muito boas, somos amigos, eu tenho uma relação com ele antiga, quando ele foi eleito prefeito, eu ajudei um pouco, porque naquela eleição nós não fomos para o segundo turno, o candidato do PT, e no segundo turno nós apoiamos o Calil. Ele tem, inclusive, quadros do Partido dos Trabalhadores trabalhando com ele na Prefeitura Municipal. O Calil é um personagem que pode disputar para ganhar, e aí, nesse caso de buscar uma aliança, claro que o Calil é um, digamos assim, um aliado preferencial por estar muito bem nas pesquisas e por ter uma relação com o Partido dos Trabalhadores, que eu posso dizer que, no mínimo, é uma relação respeitosa. Esta é mais uma notícia publicada no Portal Minas. Se você achou esse fato relevante, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Esta informação tem o apoio cultural do Projeto Emprega Minas, o site CUNE, Empregadores e Profissionais. Se você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, cadastre o seu currículo em nosso site, acesse www.empregaminas.org. www.empregaminas.org.br